O que é o senador Ivo Cassol? Esse pacto que foi falado por ele, que a Assembleia tinha aprovado, que o governador Confúcio Moura tinha feito um acordo para pagar novamente, ou seja, um acordo que reativava a dívida do Beron. Bom, dívida essa que está suspensa pelo próprio Supremo Tribunal Federal, dizer que o senador deveria analisar a lei, não as mensagens que foram encaminhadas por alguém. Chegou até a mão dele as mensagens, não a lei, a lei publicada, a lei com alteração, que colocou um dispositivo lá, resguardando esta casa, se houvesse os aditivos nos termos de cooperação, ou seja, nos contratos de refinanciamento por parte das dívidas. E a própria assessoria do senador, que digo que de passagem também é péssima, é ruim, deveria orientá-los que o senador votou na lei complementar 156, ele votou favorável. Ora, ele tem participação também na discussão que trata dos, que era uma tentativa de uma união ajudar os estados, e aí publicou falando que o governo Confúcio era irresponsável, fez a maior polêmica, e colocou também em cheque a Assembleia. Dizer, governador, o senhor tem até uma certa, eu posso dizer, uma certa razão, mas a Assembleia Legislativa não teve acesso a esses termos aditivos, a essa documentação que deveria ser encaminhada para essa casa. E aqui eu faço novamente o pedido ao presidente Maurão de Cavalho, que faça um expediente ao senhor governador Daniel Pereira, para ele se manifestar se ele vai manter ou não esses termos aditivos, mesmo estando fora da lei, não cumprindo o que está disposto na lei que for aprovada com o parágrafo único, que foi assentado por minha pessoa e aprovado pelo plenário em uma sessão, uma sessão itinerante no município de Pimenta Bueno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.